você sabia que nas últimas semanas a Prefeitura de Goiânia vacinou mais de trinta mil crianças contra a covid-dezenove com a imunização infantil a capital alcançou setenta e cinco por cento da população vacinada com a primeira dose e sessenta e sete por cento com esquema vacinal completo e a vacinação de crianças e adultos segue em sessenta e sete postos fixos da capital além das vans itinerantes é a Prefeitura de Goiânia cuidando das pessoas